Galerinha, tem como se inscrever aqui no canal e deixar o like, pô, vai me ajudar muito Você é foda, obrigado Vai Nossa senhora Vídeo de 2019, mano, nunca assisti na minha vida E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, bom pessoal, se ficou mais um vídeo Mais um vídeo que eu trago aqui pro canal e o vídeo mais esperado, eu acredito por muitos aqui no meu canal Que é um vídeo jogando o Ouija aqui na casa do Renato Garcia Pra quem não viu, meu que é uma continuação do vídeo dele Olha, eu vou assistir a esse, eu vou assistir a do Michael Jackson e depois eu vou assistir essa tatá caveira aí que vocês estão falando Vamos ver primeiro esse Eu tava jogando o Ouija e aconteceu algumas coisas que impediu da gente continuar o jogo Então nesse vídeo, vai ser uma continuação do vídeo do Renato Então, eu fui surpreendido na verdade, eu tava meio que um transe, sabe, uma coisa meio doida Eu tava jogando o Ouija, a única coisa que eu lembro de ter escrito, que inclusive eu falei pro Renato É um nome chamado Horácio Eu não entendi, então hoje a gente vai tentar Desculpar um pouco mais sobre esse espírito que tá atormentando aqui a casa Mano, já sabe né, porque eu tô aqui né Meu Deus do céu mano Eu já ouvi você falando ele no corredor A gente precisa terminar porque a gente começou né filha Tá pronto? Eu vou ajudar vocês, eu não participo mais disso Não, você vai só, você vai ter que gravar pra gente porque agora o problema tá com o Renato Porque o Renato que tava jogando a última agora Você quebrou o tabuleiro ou o Ouija Só que passou agora tudo pro Renato Renato precisa resolver isso Tipo, se ele vai dizer adeus ou não pro outro espírito Só que mano, o que eu não entendi é o que É, o último jogo, pelo que eu me lembre Você perguntou o nome e apareceu H-O-R-A Ora, tá, ora Ora Mano, eu entrei num transe e tipo, na minha mente saiu Horácio Posso estar enganado, mas o que que é Horácio? Horácio é o nome de uma pessoa? Horácio Mas vamos tentar descobrir Ô Renato E um pouco mais sobre essa tal pessoa Mas esse Horácio, pra mim entender É, que nem eu falei Quando a gente tá no hoje A gente não tá conversando com algo que não é desse mundo E sim com uma pessoa Isso que eu não entendi, mano Então, a gente tá conversando com uma pessoa que está do outro lado Já morreu Do outro lado? Ah, tá Já foi É uma pessoa, é um espírito, resumindo, tá ligado? Mano, eu já falei pra parar com esses vagos aí, mano Mas, Léo, se a gente parar aqui Parar aqui, vai continuar Vai continuar E a casa tá muito estranha, mano Muda de casa Pensei que ir quebrando o tabuleiro ia resolver, mas piorou A gente tem que jogar, então Não, eu jogo, tá ligado? Eu jogo, porque Ou joga, ou a gente vai ter que se mudar da casa Se muda? A questão que aqui em casa Eu e o Léo começou jogando Aí tem mais três meninos Os três que estavam bravos comigo e com o Léo Porque a gente jogou o jogo e eles A gente tá sendo culpado, né? É, a gente tá sendo culpado Eles estão sendo Eles estão, tipo, sendo punidos Todo mundo que tá nessa casa tá sendo punido E eles não tem nada a ver, tá ligado? Então, eu tô afim de ir pro jogo pra gente terminar isso logo, mano Pra tentar conversar pra essas coisas aí logo de casa Então, galera, vocês sabem que no Ouija A comunicação pode ser estabelecida também Não só pelo tabuleiro, mas sim na mente Então, tipo assim Por acaso, na sua mente Vinha, tipo, um número aleatório Um nome de uma pessoa na sua mente Pode falar Ela pode também se comunicar através da sua mente Sério, mano? Sim Então, bora jogar agora? Vai ajudar você a jogar, então Vamos lá Apagar essas luzes aqui Pronto Mano, mas pra que tudo escuro, gente? A gente paga força A gente paga energia Joga no claro, caramba O que é que apaga, hein, mano? Ai, inferno O que é que apaga as luzes, hein, mano? Joga no claro, mano Não precisa, mano Tá, pessoal Então, vamos lá Vamos começar Vocês são ricos Vocês podem pagar energia Não tem problema jogar no claro Tá, o Ouija Pra vocês que não sabem Ele tá tendo problemas nessa casa Tipo, ele tá ouvindo muito barulho Barulho de porta batendo Coisa, coisa cabreira Vai queimar ali o negócio ali Vai queimar ali o A calça, ó A vela ali, ó Essa casa é assombrada, tá ligado? Então, hoje a gente vai tentar O contato com esses espíritos O seu cachorro tá latindo até lá Tá, é o rambinho Não, mas é tipo assim Pra explicar rapidamente Sem o clone Eu conheço o clone faz algum tempo A gente é parceiro de trabalho A gente já foi em alguns eventos junto E aí, minha casa Ela tava apresentando Alguns sintomas paranormais Mas tá batendo A casa tá doente? Barulho na escada E aí eu falei, mano Vou comprar essa prada do Oja Que eu não acreditava muito Eu não botava muita fé Mas vai que esse Oja Eu consigo falar Com essa tal criatura Que tá fazendo barulho Eu comprei A primeira vez Eu fiquei assustado E saí Saí de casa Deixei o Deixei o tabuleiro Hoje eu não vá Tá vendo? Foi lá Se medicou Por sozinho Não foi no médico É a mesma coisa A casa tava doente Você foi lá E quis tomar a decisão Pra casa Segunda vez que eu joguei Também pedi pra mim Saí do jogo Mas ele negou Eu saí do jogo Eu não sei se já aconteceu Eu escusei de negar? Já Tá até agora lá aberto E aí você tem que Sabe qual é a dica? Você tem que pedir Que o Dubai fala Ah, eu volto novamente Ah, então Tipo assim Eu volto outro dia Mas você tem que voltar Senão o espírito vai te perseguir Igual mamãe Na volta eu compro Entendi Você pode atrasar Você pode atrasar Eu tenho uma dica melhor Eu batei o carro E corri muito Até a outra casa Só que ficou Esses barulhos na sua casa Sim, não, piorou Só que daí galera Aconteceu Eu tentei fazer novamente O outro jogo E aí a gente pediu pra sair E quando falou não de novo Meu amigo Léo Que é o que tá gravando aí Atrás da câmera Ele foi e quebrou o tabuleiro hoje Que eu saiba nunca Que ninguém quebrou um tabuleiro hoje Na raiva não Vocês já viram no canal Que tipo tem certas formas Pra quebrar um tabuleiro Ou vídeo Mas não na raiva Porque senão É isso que acontece Eu tô aqui ó Eu durmo aqui nessa cama aqui ó Tô há uns três dias aqui Escudo barulho de gente correndo Aqui nesse Deus me livre Nesse tão solto aqui em cima né Sim Você é louco mano Então mano Depois que o Léo quebrou o tabuleiro Tudo ficou de mal Pra pior A gente tentou Quebrar o hoje A gente quebrou Ele não funciona mais Só que com a outra tentativa De se comunicar Deu errado de novo Não teve que sair de casa Agora você tá tentando de novo Mas o único que deu até agora Foi esse aqui Que deu uma comunicação mais direta No final do seu vídeo Não deu comunicação Então a gente vai tentar ver O que vai acontecer agora E jogar isso aí Vamos tentar contato Vamos lá Mano vai queimar ali mano A calça Tira Estamos aqui Ai Repita demais mano Esse tabuleiro Reunido nessa sessão Eu Henrique e Renato E gostaríamos de saber Se tem algum espírito Aqui conosco Ela tá rebotada contigo Estava demorando muito E estávamos ouvindo barulhos Comigo? Sim Com o Léo né Por que? Sabe o que? Léo vem no meu lugar jogar Léo Uma vez Uma vez Uma vez na minha vida Eu jogo esse aqui O tabuleiro simplesmente fez isso aqui ó Ah louco Não começa não tio Mas só foi a única E a peça Uma vez na vida Ela conseguiu fazer isso aqui ó Sozinha Tem gravado aqui Tipo a gente tava já parado Pra fazer isso aqui ó Mano tá queimando um pouco Queimando muito velho Tá queimando o que? Tenta você mano Pode falar Tem alguém aqui? Eu tô com medo Sério Tem algum espírito aqui? Começa não O que? Para Nossa que estranho velho Tem uma coisa atrás de você mano Tem um caralho que tem Não tem porra nenhuma aqui não Tá maluco? Não deu pouquinho Filha da puta Caralho mano Vai secundê essa porra desse editor mano Que inferno Caralho mano Tem algum espírito aqui na casa? Ah mano Para 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 Tá mexendo? Para 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 O que aconteceu? O que aconteceu? Sim Tem Tira o dedo Continua Não continua Tá mexendo Não sou eu velho Não faço a peça desse jeito velho Eu achei que podia voltar normal mano Não mano Você só tira Deu choque Sim É energia pô Deu choque? Lógico Você não pode tirar o dedo velho Ah não sei jogar isso aqui não Ô Léo Vem jogar para mim Léo Não quero não Você começa a ser estremido Não Léo Joga aqui no meu lugar Não vai Eu não vou fazer assim Não começa Eu não tô mexendo né Ô filma Ô filma direito ô Léo Vai tomar também hein pô Aí ó Tá acontecendo velho Fala aí vocês Ei O que aconteceu? Ô Calma amor Tem que esperar a resposta dele Não tem nem nada Vai pro inferno Eu não vou ver essa porra aí não Não vou ver esse bagulho Não consigo ver esse bagulho não Tá maluco Se esses desgraçados for lá no sótão Ó o paralho O que que ele falou? Ó o outro lá Herácio Horácio 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 Não Sótão Sótão Não No Esse aí é o Gasparzinho em português Então o N e o O ali não é não É no Eu não vi Horácio no sótão Sótão É pô Tem o solto aqui em casa Nossa viada Vai lá Vai lá Tem o solto aqui em casa Vai lá Vai lá pra você ver o que o Horácio tá esperando lá Foi isso que eu entendi Vai lá Horácio tá te esperando lá no sótão Vai Vai pra você ver Mas o que isso que significa? Nossa mano Primeiro que isso acontece O não pode ser tipo O no Significa não Aham Tipo Herácio No Sótão Vai lá Vai Não foi não escreveu isso? Vai Foi o que eu vou te falar Se ele encontrou lá é no Acho que não Acho que não Bota o dedo aí vai Tá pergunta mais mano Pergunta Bota o dedo aí tio O que ele quer O que você quer do Renato? Pergunta da casa Você quer na casa Uma coisa assim Pegou? A vela? Mexeu? A vela se estralou 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 o que? Ah mano Maramba mano Eu ouço barulho atrás Se eles eram atrás de mim Eu penso que alguém Fiquei atrás de mim Caramba Não Ele não tá respondendo Pronto de novo O que você quer da gente? O que você quer da gente? O que você quer da gente? Não sei se fica quieto Eu fico morrendo de medo Eu tô esperando mano Tem que esperar A resposta pode ser demorada Você quer conversar comigo? Não 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 Aí é no No Que? O que a gente vai pra você mano O que? Não Volta Bota o dedo Bota o dedo Pelo amor de Deus Os desgraçado vai na merda do sótão Mas olha aí Mas nem fudendo Mas nem fudendo Tapa essa porra aí mano Bota uma madeira Onde tá Onde tá saindo tanto barulho mano? É daí? Aqui mesmo E aí? Solta um rambinho aí dentro O que você acha de colocar a câmera na lenta? Isso Que ideia brilhante Que ideia fantástica né mano? Pega alguma coisa Pega Pega Tenta Mas eu não vou não Eu ajudo a filmar e tudo Mas eu não vou Isso Brilhante a ideia Cronedor 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 Vocês vão subir aí? Nunca subir Mas nunca subir o que? Nunca Não tem o que ficar vendo aqui mano Ué você tá falando pra ir pro sótão mano? É porque já tá tendo barulho lá de dentro mano Eu vou fazer o seguinte ó Eu vou colocar minha mão naquele buraco ali E vou apoiar meu pé aqui ó Na parede E aí eu vou conseguir estabilizar e colocar Então vai Então vai sozinho Que isso? Você é louco Que isso? Você é louco Vamos subir Como assim velho? Na vela Coloca a câmera aí No meio Ó Tá a câmera Homem-aranha Eu não quero ver porra nenhuma não Cuidado O que você vai ver aí mano? Ô Mano Tem lanterna? Tem lanterna fácil? Não sei mano Lá no quarto com essa câmera Lá embaixo Eu não vou lá sozinho Celular? Celular tem aí? Não Você não dá pra ver nada? Tem uma caixa d'água? Aham Que cabreiro hein velho Que isso mano? Mas que 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 tá acontecendo aí mano? É um furacão? Tô Tô Ah viado Não vai rolar não mano Para com isso aí mano Ai Conseguiu? Consegui Eu só vou ver depois Tem uma aranha ali pra caralho Grande pra porra Aranha? Muito Sim Aranha? Aonde? Ah mano Não vou voltar É grande o só Tá Tá tendo um barulho aqui em cima Viado Tá vendo? Tô Tô Tá tendo um barulho aqui em cima Tá tendo um barulho aqui em cima Tá tendo um barulho aqui em cima Perdi até o chinelo Eu não vou Ó Eu não vou Terminar Eu não vou terminar esse vídeo No escuro nem ferrando Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Daí Ai, ai, ai Desce dentro Desce dentro Desce dentro Melhor Tira a cadeira dele Mano, o jogo deu good bye Então se deu good bye eu tô fora Deu pra você, né? Então, mas a gente tava jogando Tem um certo good bye que ele dá pra enganar você Nem sempre aquele cidade foi embora Ué, ué, ué O Gasparzinho entrou? Mas mano É pegadinha, ha No só tem alguma coisa, mano Por isso que tem barulho ali Vamos continuar essa noite, mano Deu good bye Vamos ver o que que Como fica Mas vamos finalizar tudo Vamos Guarda o anjo lá, mano Galera, então Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E Renato Tem alguma parada no seu sótão, mano? Tenho Ah, eu não vi lá em cima como era, né? Mas Oraço Sótão Oraço no sótão É, no sótão Sei lá, mano O que que você acha, Léo? Mano, eu tô abavorado, velho Sério Eu ouvi os barulhos lá no sótão também Eu acho que não pegou nada Eu acho que não pegou nada lá Mas tem barulho, tá ligado? Tem, tem Eu vi também Não sei se vai captar no meu... Eu acho que eu vou dormir com a minha mãe hoje Microfone Galera, então Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Clica no botão de gostei Se inscreve no canal pra mais vídeos Vou ficando por aqui Valeu Até a próxima Oi Tá maluco, mano Não tá fazendo isso aqui, mano Na moral Isso aqui não funciona Orar no sótão É isso É isso que ele tá pegando aqui Tá maluco, mano Tchau 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 Tchau